Salve, salve, nação! Razão Tricolor no ar! Chegando aqui pra levar você que tá assistindo esse vídeo do Razão junto com a gente pra garantir essa classificação na Libertadores, hein? Nosso próximo desafio é lá em Santiago do Chile e é pra lá que a gente vai agora! Se você tá chegando, já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito e manda pra todo mundo acompanhar com a gente mais uma viagem do Razão Tricolor! Salve, galera do Razão! Já aqui no aeroporto Pinto Martins pra embarcar com os torcedores! E aí, galera, expectativa? Expectativa, tipo assim, a gente tá meio cabisbaixo, mas Libertadores, né? Sempre com pensamento positivo! Vai que, né? Jogo difícil, mas vamos apoiar, né? Que é o nosso papel! Nós estamos aqui, ó, junto do Laio pra sempre! Não tem como, não tem como, a gente gosta! E aí, e você? Vamos buscar esse empate? Eu vou sim! Quem sabe uma vitória, né não? Empate não! 2x1 pra gente lá e segue o jogo! E depois vamos buscar aqui o nosso Brasileirão, que é o nosso foco, cara! Porque tá preocupante, tá? Ah, ainda bom! É, então vai rolar a festa lá no Chile? Ó, no Chile, ó, esquece! Vai dar nóis, pai! Nação Tricolor, já estamos aqui embarcando rumo a Guarulhos e depois São Paulo e depois vamos chegar no Chile! Tamo invadindo, hein, nação Tricolor! Vamos apoiar, mesmo de perto! Não vai ter público, mas a gente vai estar lá por perto pra mandar aquela energia positiva pro nosso Leão! Rumo às oitavas, se Deus quiser! Fala, galera do Razão! Eu tô aqui com o Davi! Ó, o torcedor do Colo Colo, ele vai dar uma palavrinha sobre o que ele espera de quarta-feira, hein? Le, seja um bom partido a Fortaleza, êxito e bendiciones e que seja um lindo partido e que não haja pelear! Ah, obrigada! Graças! Fala, galera! Eu tô aqui com o Lucas no Dutifree! Paulista e que tá torcendo pro Fortaleza pra virar esse jogo, viu? Fortaleza tem meu coração e vai Leão do Psy, hein? Ah, muito bem! Obrigada! Já no avião, pronto pra decolar e a próxima vez que vocês me verem eu já vou estar me vestindo no final. Então, até daqui a pouco! Finalmente, Chile, chegamos! Graças a Deus! Muito esforço pra acompanhar o Leão! E é isso! Amanhã a gente volta, até amanhã pro primeiro dia dessa viagem que vai ser incrível! Salve, nação! Razão Tricolor no ar! Chegando aqui, ó, pra fazer o pedido... Vai dar bom, vai dar bom! Na ponte! Ó, o Paçanha, que é nosso membro aqui da bancada... Razão Tricolor... Bora, 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 bora! Tá legal! Me deu certo! Me deu certo! Me deu certo! Vitórias e amanhã, dois a um! Vamos, Pikachu! Vai, Leão! Vai, Leão! É, galera! Um salve aqui pro Razão! Um salve aqui pro Razão! Vamos, Pikachu! Eu respiro suas... E aí, galera, eu já cheguei aqui no hotel que o Fortaleza está hospedado E daqui a pouco vai ter a coletiva com o Iago e o Pikachu, hein? Nosso ave direito Então, estou aqui já na expectativa, imprensa chilena chegando E vamos aqui representar o Razão Tricolor e mais essa coletiva Bora, Razão Tricolor, a gente já chegou aqui na concentração, tá? Chegamos na concentração Tricolor 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 Bora, vai me dar Junto os gols A fim de santo Eu quero, eu aqui é vindo E jamais vou desistir E saí se é viva de hoje Tricolor 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 É o Romero! Fora! É o Corrado! Fora! O Chile é nosso! É o sonho que mamãe não me acorda, não me acorda todo o sonho, é o sonho que liberta, é o sonho que liberta. O Razão Pitolão é o único veículo que veio comigo, Fortaleza, entre mídia oficial e mídia alternativa, então vocês estão de parabéns. Qualquer que quiser imagem, pegue o Razão Pitolão. Vamos, vamos, vamos! Estamos juntos! O que ele acreditou no Fortaleza. Sempre! O que é isso? Ah, ganhou, foi boa! O cara é foda, meu irmão, o homem chegou. O homem chegou, não faço uma torcida, o povo tá louco. O Leandro foi foda! 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 O Bruno... O Leandro, o Leandro foi foda! O Leandro foi foda! O Bruno era foda, o bleah!... Levi de Guerreiro! E aí, Taquição, bate forte o meu coração! Boeque, Marcelo Boeque, o Paragão, o Parírio! É o melhor goleiro do Brasil, Boeque! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Boeque! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Boeque! Hercules, parabéns pela classificação, viu? Tamo junto! Júsa! Opa! Parabéns, Júsa! Cheguei, cheguei! Missão cumprida! Trouxe na minha mala a classificação e ansiosa para saber nosso próximo destino. Queria agradecer a todo mundo que passou esses dias acompanhando o Razão Tricolor e a nossa cobertura em Santiago. Foi muito top e já já a gente descobre quem é o próximo adversário e vamos para mais um destino. Fortaleza, como diz o Yuri, aonde você for, eu vou. Isso aqui, ó, respeita! Faz o L de liberta! Até a próxima, gente! Muito obrigada! É nóis!